Você sabia que o Allplan tem ferramentas personalizadas para exportação? PDF, CAD e até imprimir de dentro do Allplan mesmo. Eu duvido que você encontre a maneira mais fácil de exportar prancha. Quer ver só? Segue o vídeo aí! Seja muito bem-vindo ao tema final do nosso treinamento da estrutura de apoio. Se você chegou até aqui, meus parabéns! Você passou por todos os passos necessários no dia a dia de um projetista. Vamos para a exportação da prancha, impressão, PDF e exportação para o CAD. Bom, na verdade você tem duas opções para exportar o PDF. A primeira é clicar na própria ferramenta aqui da impressora. Essa impressorinha que tem aqui em cima pode clicar. E agora veja que a visualização está em preto e branco. Isso por conta do arquivo CTB que a gente colocou aqui no Allplan. Certo? Então está tudo coerente. Caso você tivesse uma impressora conectada ao seu computador, seja aí a cabo ou wireless, seria só selecionar aqui do lado de impressora e marcar como imprimir aqui embaixo. Porém, você também pode clicar em exportar PDF aqui do lado. Se clicar em definir, vai escolher o local e o nome do arquivo. E depois clicar em iniciar. Já que a gente vai exportar o PDF, eu prefiro ir pela própria ferramenta de exportação, tá? Então vamos ir para a ferramenta específica aqui. Essa pode clicar aqui em cancelar. E pode clicar em duas ferramentas ao lado da impressora. Ferramenta de exportação. E depois pode clicar em exportar PDF. E aí, o Allplan exibe essa nova tela, na qual você pode escolher os layouts que você deseja exportar como PDF. Essa aqui é uma vantagem de você usar a ferramenta. Você pode exportar vários de uma vez só. Vários layouts de uma vez só, né? Mas como a gente só tem aqui uma prancha, só tem um layout para exportar. Pode clicar em OK e o Allplan vai mostrar essa janela que tem algumas propriedades do PDF. Por exemplo, você pode colocar uma senha para abrir o seu PDF, ajustar a qualidade, colocar aqui o nome e o local do arquivo. Assim como você definiu o CTB para impressão, você pode definir também o CTB para exportar. Então, clica aqui em usar perfil de impressão. Favoritos escritório e carrega o arquivo CTB para exportar o PDF também. É o mesmo arquivo que ele serve tanto para exportar o PDF quanto para imprimir. Então, pode dar OK. O último passo é exportar para o CAD. Então, já pode clicar na mesma ferramenta de exportação e exportar os layouts. Aqui também, se tivesse mais pranchas, a gente poderia exportar todas elas de uma vez só. Pode definir aqui, então, o nome e o local do arquivo. Eu vou colocar aqui mesmo, mas antes de clicar em OK, você deve configurar a sua exportação. Então, clica na engrenagem para a gente poder configurar. Pode clicar em navegar aqui em cima. Tem dois, navegar esse aqui de cima e selecionar exportação layout centímetro. E aí, pode dar OK. A gente acabou de configurar um padrão de configurações. A unidade de medida que vai para o CAD, se a gente vai exportar os layers, se a gente quer filtrar alguma coisa, enfim. Existem bastante configurações de exportação para todos conseguirem atender os seus padrões. Com esse arquivo de configuração, o Alplan já configurou também todas as outras abas aqui da janela. Então, nem precisa se preocupar. Pode dar OK em todas as janelas aqui e exportando. Beleza? Essa primeira forma que a gente fez foi a forma tradicional, em que o model do Alplan vai para o model do CAD e o layout do Alplan vai para o layout do CAD. A gente vai exportar de novo, mas agora com uma outra configuração. O layout é explodido para o model, entre aspas, né? Essa janela aqui do Alplan, ela vai diretamente para o CAD com o prancha e tudo. Às vezes pode ser interessante usar um outro, né? Muito bem exportado também. Vamos lá para o CAD ver a diferença. Esse aqui é o primeiro arquivo, model no model, e aqui o layout já está pronto também. Já no segundo arquivo, o layout também já está pronto, mas ele vem aqui para o model. Então, basicamente, são essas duas formas. Muito bem, você chegou aqui no fim desse treinamento. Meus parabéns. Saiba que podem contar com toda a nossa equipe aqui da Beamworks Brasil para todos os tipos de dúvida. Boa sorte nos seus projetos e pela última vez nesse treinamento. Um grande abraço a todos e até mais. Boa sorte nos seus projetos.